Hey! Hey you bro, I like your mom video on Xvideos Ups, assos malucos da Conver de Limão, tá tudo maravilhoso, mágico Pra quem não me conhece, meu nome é Rods, que em espanhol se fala El Rods E você está no canal mais demente do meu bairro, o Nexo Algon Um dia a seguir, não contém spoilers, pode ficar sossegado, só contém referência para caralho Eu fui assistir Deadpool e não, seus vacilão da Interreps, eu não conheci Deadpool esse ano Eu já fragava desde o quadrinho e eu me identificava com o Deadpool pelo motivo de que eu também era feio e decidia usar uma máscara Essa é a minha verdadeira identidade E eu confesso que eu entrei no cinema e tudo que passava pela minha mente era Caralho, como eu queria estar comendo uma porção de franga passarinha agora Ô tio, não é o que está passando na minha mente agora não, é o que passou na minha mente na hora do filme Pelo amor de Colossos, não censura esse filme só porque foi aprovado por 16 Tem garotada de 16 anos que nunca completou um álbum da Copa, mas já completou o catálogo de DST inteiro Não tem nada que esse filme vai ensinar de novo pra eles Eu vi o filme no dia da estreia, né, mas teve a pré-estreia antes E lógico que já estava rolando spoiler Mas eu descobri depois que eu vi o filme que o spoiler que estava rolando era falso E a galera é tão cocô do Kleber Bambam que o spoiler que estava rolando era uns bagulho tipo Ah, acontece, bebe, 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 bebe com a namorada dele Ah, mano, isso aqui não é culpa das estrelas não, tio Isso aqui não é final de novela das oito, não Esse spoiler ia do em quem? Um fã clube do MC Gui Meus amigos, eu confesso que eu fiquei aqui 10 minutos pensando como falar o que eu achei desse filme Sem minha família achar que eu morro da fronha E o sentimento foi mais ou menos assim Caralho, Deadpool, pelo amor de Deus, me foda como se não houvesse amanhã Me foda no glúteo como se hoje fosse o dia internacional da mulher Não, não foi isso não, ô editor filha da puta que adora fazer as montagens maldosas minhas Mas sério, que filme da hora, velho, eu dei risada e fiquei feliz praticamente o filme todo Praticamente porque eu não vi o filme todo, teve uma parte do filme que eu tava me masturbando Não me decepcionei com as piadas, foram várias piadas boas Com referências para muito mais do que um caralho O Capitão América teve um derrame assistindo de tanta referência Pera, será que eu deixei o forno aceso? Pausa para um adeno importante, o qual sem ele a humanidade não passaria de seres humanos Eu queria dar parabéns pro cara que tava na minha frente no cinema Porque ele peidou no meio do filme e o peido dele não fede Parabéns por essa conquista Mas sério, eu achei o filme bem bom Claro que quem fica caçando o defeito, caçando uma parte que não foi fiel ao quadrinho Vai achar o defeito Porque já dizia o ditado, quem procura acha Eu conheço até uma velhinha cega que achou 116kg de cocaína Mas eu não sou desses caras que ficam procurando o defeito Desde que eu vi X-Men e Spider-Man Eu sempre tento imaginar que existe dois universos distintos O universo dos quadrinhos e dos filmes Levem isso pra sua vida É que nem fazer uma piada no Twitter e no Facebook É a mesma piada, só que as duas vão resultar em dois universos totalmente diferentes Caralho, essa analogia foi muito bonita Mas se eu fosse youtuberinho e escrevesse um livro Essa frase ia estar no livro Mas teve um problema em assistir Deadpool Depois que eu vi o filme, eu tô achando que eu sou o Deadpool E posso fazer uma zoeiragem com tudo e todos Não para de zoar meus amigos um segundo Nenhuma princesa gosta de você, seu velho boboca Sem o Jake você seria só um autista A sua mulher é o maior alvo de otaku que se masturba pra anime do planeta Ladrão Não, desculpa, isso foi uma casa Ah, claro que isso foi só uma encenação Eu tenho amigos de verdade sim, tá? Eu sou o dono dos meus sonhos Só Deus pode me julgar Seu bocó da mola Eu tenho amigos de verdade sim E tenho uma namorada de verdade sim Oh, 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 oh Pra finalizar esse vídeo Fiquem com essa piada maravilhomágica Que seria um sucesso num stand-up Feito para gansos da Tasmânia Isso, meus amigos É uma Deadpool Tipo Hashtag peidei isso aí E aí, vocês são os malucos da Convergirão Espero que tenham gostado dessa zoeira Se quiserem que eu faça mais vezes esse tipo de vídeo Com outros filmes que eu assisti Ou séries ou até músicas Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da ideia E comenta também quantas referências vocês pegaram nesse vídeo Tem mais de 10 Clica no like Que em espanhol é like Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito E mostra para os seus amiguinhos Para os seus coleguinhas Um beijo no canto esquerdo do core Gente, agonal e tchau Clica no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só clicar no bode, escolhe E você já está inscrito aqui Vem ser um maluco, dá com bebê de irmão Sei que eu pareço louco, mas sou legal Vem que vai ser mais mágico te ter aqui Tô vindo aqui depois dos créditos Pra falar que eu chorei em posição fetal a noite toda Chorei, chorei mesmo Porque a minha namorada falou que o filme não foi tão engraçado assim E se você chegou até essa parte do vídeo Comenta Hashtag Picles e diamante